e como ganhar dinheiro na internet sem fazer absolutamente nada será que isso é possível eu vou mostrar para vocês hoje um site aqui onde você consegue ganhar uma renda passiva sem fazer absolutamente nada você só vai precisar baixar esse aplicativo aí no seu celular ou baixar o programa no seu computador deixar ele ligado e pronto você já vai tá ganhando dinheiro aí de forma passiva sem precisar fazer nada então bora conferir esse vídeo comigo aqui até o final para você entender como funciona esse aplicativo aqui para te dar dinheiro aí em renda passiva Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e hoje galera vou mostrar para vocês aí um site nem um aplicativo um programa na verdade onde você pode usar no celular e no computador tá bom é só baixar instalar e deixar o programa ativo que você vai estar ganhando dinheiro aí de forma passiva você não vai precisar fazer absolutamente nada é só instalar deixar ele ativado e pronto já vai estar ganhando dinheiro parece até um pouco mentira mas eu vou mostrar para vocês que realmente dá para ganhar uma grana extra com esse aplicativo aqui tá bom e logo de cara quando você fizer o seu cadastro você já vai ganhar cinco dólares só por se cadastrar tá bom então se você já gostou do tema desse vídeo se você quer continuar recebendo o vídeo aí aqui de sites aplicativos plataformas para você ganhar dinheiro na internet já vai deixando o likezão no começo do vídeo aí o seu like é muito importante para o crescimento do canal e se falar que o seu like ajuda com que outras pessoas também consigam encontrar esse vídeo aqui né pessoas que também estão precisando ganhar uma renda extra então deixa o likezão para fortalecer a gente e se você é novo se você é nova no canal já aproveita comenta aqui embaixo que você acabou de me conhecer que eu vou te dar as boas-vindas aí nos comentários e também se inscreve no canal clica no botão vermelho aqui embaixo ativo Sininho com todas as notificações para você receber todos os vídeos aqui do canal beleza todo dia eu posso dois vídeos aqui com site aplicativo e plataforma para te ensinar a ganhar dinheiro na internet e galera para vocês poderem acessar o site para baixar o aplicativo do vídeo de hoje vocês vão acessar o primeiro link do comentário fixado ou o primeiro link da descrição do vídeo tá bom vai tá aparecendo dessa forma aí para você ó para você poder se cadastrar no site de hoje você vai clicar aqui ó no primeiro link do comentário fixado tá você pode verificar os outros links aqui eu vou deixar tudo detalhado para vocês aqui no comentário fixado mas para poder cadastrar no no site de hoje vai clicar aqui no primeiro link do comentário fixado tá bom que você vai ser direcionado aqui para o meu site aqui você vai descer a tela até o final beleza e vai clicar nesse botãozinho verde aqui para você entrar no site e fazer o seu cadastro é muito rápido é muito simples beleza e depois que você clicar nesse botão você já vai vir direto aqui para o site tá galera o site é esse que tá aparecendo para você aí se você já conhece esse site fica comigo até o final do vídeo aqui porque eu vou passar algumas informações muito importante para vocês vou tirar algumas dúvidas muito importante que eu vi que muita gente tá tendo dúvida desse site aqui e se você não conhece fica também até o final aí para você entender como que você vai ganhar dinheiro com esse aplicativo aqui tá galera é o seguinte isso daqui é um aplicativo é um programa onde você vai instalar no seu computador ou no seu celular e só de você deixar ele ativo e utilizar a internet todos os dias da mesma forma que você já faz você automaticamente vai estar ganhando dinheiro tá o próprio site já fala que a renda passiva sem esforço você não precisa responder pesquisa não precisa jogar não precisa fazer tarefa não precisa fazer absolutamente nada instalou deixou ativo tá ganhando beleza e aqui embaixo vocês podem ver que você já vai ganhar cinco dólares logo no cadastro eu vou mostrar para vocês como que vocês vão conseguir ganhar esses cinco dólares aqui tá bom então aqui ó corre ninguém você pode ganhar dinheiro simplesmente compartilhando a sua internet então você só vai compartilhar a internet você vai usar a internet da forma que você já usa e você já vai estar ganhando Beleza para poder baixar no computador é só clicar aqui abaixar para o Windows tá eu vou instalar junto com vocês aqui no meu computador eu já tinha esse programa instalado aqui só que eu parei de usar ele porque eu tava fazendo muitas coisas aqui eu não tava conseguindo deixar ele ativo tá mas eu vou voltar a utilizar ele para conseguir trazer uma prova de pagamento para vocês aqui no canal tá bom eu vou mostrar para vocês ali também que eu já consegui fazer um dinheiro com ele além desses cinco dólares aqui e aqui mais para baixo no site eles falam a maneira fácil de ganhar uma renda passiva comece a ganhar com ninguém e use o dinheiro para pagar por uma assinatura de plataforma de stream tá desbloquear conteúdo exclusivo em videogame grátis simplesmente fazer compras online ganhe sem comprometer a sua segurança ninguém garante que o seu tráfego de internet seja usado apenas por parceiros confiáveis e o aplicativo nunca pede obtém acesso ao armazenamento do seu dispositivo então assim você não precisa se preocupar que esse site esse aplicativo aqui ele não vai compartilhar nenhum dado pessoal seu tá bom a única coisa que você vai fazer é compartilhar um pouco da sua internet com ele está tudo isso o site já faz o aplicativo já faz sozinho e aqui ó sabe exatamente para que é usado a sua internet depois que você começa usar o ninguém seus dispositivos agem como torres de exibição e ajudam a empresas mundialmente famosas acessar o World Wide Web sem ter que se preocupar com restrições baseadas em localização ou censura então basicamente é isso daqui é um pouco complicado de entender eles colocam as palavras meio difícil aqui mas basicamente é isso você vai usar sua internet e vai ganhar dinheiro em resumo é só isso tá E quais são os cinco passos para você começar a ganhar dinheiro com esse site aqui você vai configurar ele tá você vai instalar aí no seu Windows Linux Mac ou Android tá então quem tem Macbook aí também dá para utilizar esse esse site aqui eu não sei se funciona para quem tem iPhone tá você vai executar ele e uma vez ativo ele compartilha com segurança sua conexão de internet e você já vai tá ganhando dinheiro você também pode aqui ó deixe reunir com ninguém usa sua conexão de internet para reunir bits informações que estão publicamente disponíveis online e dessa forma você vai estar ajudando empresas confiáveis que usam esses dados para estatísticas da web gente a gente não precisa entender a fundo como que funciona toda a utilização do aplicativo que a gente precisa entender é pelo menos o básico você vai ativar o programa do seu celular computador e automaticamente você vai estar ganhando dinheiro tá e aqui embaixo eles têm uma estimativa de ganho você pode ganhar aí até no máximo aqui ó 64 65 vai intercalando aqui tal no máximo parece aqui que são 67 dólares por mês só que dá praticamente aí 400 reais por mês só para você deixar um programa ativo no seu celular rodando e você utilizando a internet normalmente como você já usa aí com WhatsApp YouTube entrando em site lendo matéria lendo notícia fazendo download de imagem tudo que você já usa normalmente você não vai precisar mudar nada não vai precisar fazer nenhuma tarefa tá e para você poder baixar né eu já falei primeiro link do comentário fixado ou da descrição tá bom e aqui eu vou instalar com vocês e vou mostrar na prática como que ele funciona né como que você vai ativar ele aí no seu computador no celular é praticamente a mesma coisa tá aqui ele pede né para gente ficar em próximo você vai instalar aqui próximo de novo é bem fácil a instalação tá vendo e assim que terminar de instalar aqui eu vou ativar ele e eu vou entrar lá na minha dashboard para mostrar para você como que você vai ativar ele e você vai ver lá na prática como que você vai estar ganhando dinheiro tá mas antes pessoal para poder se cadastrar também é bem simples beleza você vai estar vindo aqui ó no finalzinho do site inscrever-se tá bom e aqui ó você vai colocar o seu login com Facebook ou com uma conta do Gmail tá E aí para poder entrar é só colocar o e-mail e assim aqui precisa ter mais de oito caracteres tá bom então depois que você fizer a sua conta você vai receber um e-mail igualzinho esse daqui tá onde você você precisa verificar sua conta para tá ganhando aí os cinco dólares pelo cadastro Beleza então quando criar a conta entra aqui no e-mail para você poder verificar sua conta Ok e aí pessoal a tela inicial depois que você fizer o download do aplicativo depois que você se cadastrar essa daqui vocês estão vendo que ele tem várias abelhinhas voando aqui né isso aqui seriam os bits né que você vai utilizando a internet aí e você vai completar toda essa acho que a colmeia que fala né dessas abelhinhas aqui e você vai ganhar o valor estipulado aqui o mínimo de saque nesse site é de $20 Ok e aqui vocês podem ver que eu já tô com 25 por cento completo para poder realizar o saque aqui aqui são os $5 né do cadastro e aqui eu já ganhei essa quantia aqui ó apenas por utilizar a internet normalmente né aquele mostra eu consumir 19 Mega da minha internet né e eu ganhei 1.97 aqui beleza e para poder ativar é muito simples ó no computador é só você vir aqui clica aqui na abelhinha aqui ó clica com o botão direito tá vendo e aqui ela já tá habilitada tá vendo aí ó aqui ele mostra né o entrega de conteúdo né o tempo quanto que você acumulou o quanto que você tem de saldo tudo bonitinho aqui beleza é bem simples pessoal é só isso que vocês precisam fazer não tem segredo não tem mistério para utilizar esse site aqui e se se você quiser também você tem a oportunidade de indicar outras pessoas tá é só você vir aqui em referências Ok e aqui você vai ter o seu link de referência tá pessoal e aqui parece que a gente ganha e 10 por cento dos indicados tá aqui em transferências ele não mostra nada porque ainda não fiz nenhum saque né mas como eu falei para vocês eu vou continuar utilizando ele aqui porque eu quero fazer um saque nesse site eu já vi muita gente falando que já recebeu do site que vale a pena utilizar que eles realmente pagam então eu quero utilizar para conseguir trazer uma prova de pagamento para vocês aqui no canal então se você quer ver essa prova de pagamento desse site aqui em específico deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aí no canal ativo Sininho com todas as notificações para você conseguir ter acesso ao vídeo né quando eu trouxer a prova de pagamento e sem falar que você também vai ter acesso a vários vídeos aqui de sites aplicativos que eu trago para você ganhar dinheiro na internet porque esse é o meu único objetivo com esse canal aqui te ajudar a colocar dinheiro no bolso Beleza então pessoal espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida com esse site aqui com esse aplicativo se ficou com alguma dúvida pode comentar aqui embaixo que eu vou tá tirando todas as dúvidas de vocês tá bom e agora vou deixar você com mais dois vídeos aqui ó dá uma olhada aí escolhe um dos dois assistir aí baixa o aplicativo desse vídeo para você aumentar ainda mais os seus ganhos através da da internet e se você quiser você também pode entrar no nosso canal VIP do telegram que tá aqui na descrição e no comentário fixado no vídeo onde lá você vai aprender a ganhar aí de mil a cinco mil reais todos os meses na internet tá bom e agora vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui